Música Fala galera, beleza? A Feckler aqui trazendo mais um vídeo Bom galera, hoje estamos aqui para fazer acesso aos barcos, beleza? Como que funciona? Então, esses três barcos, eu saiba, pode ser que tenha mais lá pra cima Porque eu vou abrir aqui meu mapa, ó, o mapa já está aberto, tá ligado? Então a gente vai andar aqui, ó, para carregar, né? Porque o bagulho está pesado, quanto mais você abre o mapa, mano, eles têm que melhorar isso, ó Parece que aqui acabou, aqui é a cidade do Centauro, não, tem mais cidades lá pra cima Tem que passar por aqui ou por aqui, então tem mais cidades pra cá Pode ser que haja mais barco, pode ser que haja, então a gente não sabe Por enquanto a gente tem barco em Eli, a gente tem barco em Doncaster e a gente tem barco em Ockendor Então eu vou mostrar pra vocês como fazer pra poder ter acesso a essas três cidades Compensa fazer? Pô, pra caramba galera Porque vocês estão ligados no último vídeo que a gente fez, indo lá pro resto de esqueleto aqui em cima Tivemos que dar a volta pelo mapa inteiro pra gente poder chegar lá, então Nesse tempo que você deu a volta, você paga, eu acho que de Doncaster pra Eli, são 200 gold, tá ligado? Qualquer um, de lá pra cá, de cá pra lá é 200 gold A única cidade que é um pouco mais cara é Ockendor Ockendor é 300 gold, mas mesmo assim galera, é pouco dinheiro, tá ligado? Pra você poder estar viajando e é uma viagem rápida Às vezes você quer vender o item, tá ligado? Ah, eu vou vender 5k de item Você pode estar andando até lá, mas você vai demorar um pouco mais Se você tem pressa pra poder vender e fazer a hunt logo Você vai ter que sair correndo, tá ligado? Então é necessário fazer essa quest Por enquanto, como a gente sabe, ainda o jogo ele tá em beta E ele não tá, não tem o premium, né? Que é o premium account, que é a sua VIP, né? Não sei como vai funcionar isso, estamos no aguarde pra poder saber Provavelmente esses barcos serão para premiums Não tenho certeza, tá ligado? Então pode ser que esses barcos serão para premiums Então tem que dar uma olhadinha, tem que ver como vai ser, tranquilo? Então vamos lá Primeira coisa que a gente vai fazer Vou dar aquele print, né, gigante Depois eu vou colocar o nome do programa que eu uso Pra galera que quer também dar um print em algum lugar É um mapa, mandar pra galera que fala Pô, aqui tem uma resp da hora, divertido Resp de tal bicho, tá ligado? Então fica mais fácil pra vocês estarem mandando print Porque às vezes eu vejo muita gente mandando print pelo celular Então acabar... A qualidade da imagem fica ruim, tá ligado? Então vamos lá Primeira coisa que vocês vão fazer Vocês vão até o barco, né? Vai lá falar com o capitão Deixa eu mudar a cor aqui Uma cor vermelha Vamos pôr um azul escuro aqui Você vem aqui no capitão Fala com ele Ele vai pedir pra você falar com o soldado Onde fica esse soldado? Tá indo do barco Tá ligado? Você pode ir pra direita Vai lá da direita Sobe a primeira ponte Na segunda ponte Vocês vão vir pra esquerda Vai ter essa cabaninha aqui, ó Primeira cabaninha Fala com o capitão Que tá dentro da cabana Retorna para o barco E aí vocês já fizeram a primeira parte Então eu vou mostrar em vídeo como que eu faço A segunda parte de Elay e Okendor Eu vou fazer também Então vai passar o vídeo depois da print Tranquilo? Então fica com o vídeo aí E é nóis Tchau! 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 Tchau Tchau! aqui e outra aqui, senão tem mais uma pra cá, outra aqui e outra perto da escada, então tem uma boa quantidade, você tem que passar pelas escadas, subir as escadas, vai ter mais uma quantidade, então vamos clicar aqui, vai chegar aqui né, vocês terão que descer tudo esse processo, todos os processos, até chegar aqui é isso mesmo, eu tava olhando, falei que o mapa tava grande, tá ligado, falei oxi vamos vim daqui, passa tudo isso aqui, venha pra fora, aqui fora, não se preocupe por aqui aqui não tem nada, tá ligado, mas tem que tomar cuidado que nessa região aqui ó, tem uma coruja, então pode ser que alguém tenha alurado ela pra escada, ou até mesmo até aqui a entrada, então toma cuidado com isso, então tenha ciente que tenha uma coruja ali no canto esquerdo, tranquilo? então vocês vão subir, tirar uma escada aqui, suba a escada novamente, subiu as escadas, fica nesse ponto, não vá para a direita, pois aqui a direita terá muitos cachorros, tranquilo? então vá full para a esquerda, passa a primeira ponte, passa a segunda ponte, terceira, a quarta e a quinta, passou a quinta ponte, vocês vêm na cabaninha, fala com o senhorzinho e retorna para o barco, beleza? então fez esse processo, volte a falar com o NPC do barco que ele fica lá na entrada né, lá no pier, falou com ele, ele vai te dar o acesso a Eli, então vocês já vão poder estar indo de Eli para Doncaster com esse acesso, tranquilo? então fica com o vídeo aí mostrando como fiz o processo, e depois vamos para Okendoor E aí 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 Bom galera, voltamos aqui em Okindor, depois de vocês terem visto o vídeo de Eli, beleza? Então vamos lá, o que vocês vão fazer aqui em Eli? Vocês vão vir aqui no barco novamente, o NPC estará no pier, beleza? Vocês vão vir aqui, o NPC estará no pier, vocês vão ter que ir falar com a Talane, ele vai te dar uma bolsa para vocês falarem com a Talane. Muita gente fala, onde fica a Talane? Onde fica a Talane? Então eu mostro em frente, lá tem que tomar cuidado, pode ser que tenha lourado um bicho de level 50 a mais, que é o Swamp Monster, toma cuidado que o bicho é forte, então vá com mais pessoas, tá ligado? Então vamos fazer o caminho certinho aqui para a galera não se perder, provavelmente o mapa de vocês estarão fechado, então está botando certinho ponto a ponto. Outra coisa que eu vou fazer aqui, eu já vou falar o que que é, o que significa esse círculo, né? Meio que um círculo aqui no mapa, vamos lá. É, aqui é um ponto, aqui é outro ponto, aqui é outro ponto, aqui é outro ponto, aqui é outro ponto, outro ponto, e outro ponto. Isso daqui é uma quest que vocês vão fazer, eu vou estar trazendo para o canal, mas se vocês quiserem já ver, fiquem em Okendoor, eu não vou falar spoiler, não vou falar onde que está, mas é uma quest, todos os pontos que tem no meu mapa são quest que eu estarei trazendo para o canal, tranquilo? Então fica a dica aí, e no meio vocês vão entender, vou falar a primeira coisa para vocês virem aqui no meio, quando vocês chegarem aqui, vocês entenderão o que eu estarei falando, e no vídeo eu vou estar fazendo a mesma coisa, mas isso daqui é um spoiler para a galera, tranquilo? Então vamos começar aqui galera, o que que vocês vão ter que fazer? Ir para Talane, esquece essa quest aqui, depois vocês voltam o vídeo, pausa, entende o que eu estou falando, pega a quest em Okendoor e vocês vão entender o que eu estou falando, beleza? Então a primeira coisa, vamos para Talane, Talane vocês passam pelo barco, entram na cidade, saem pela cidade, por baixo né, dá a volta pelo caminho, faz a volta bonitinha, aqui é a estrada para ir para Doncaster, vocês não vão para a estrada, vocês vão sair por cima aqui ó, tem um caminhozinho, tá ligado? Então aqui vocês tem que lembrar, nessa parte aqui ó, vou marcar em laranja, para a galera saber o que que tem aqui ó, em laranja, então esse pó que você tem que cortar, então onde vocês irão comprar a machete? Vocês comprarão aqui nessa loja, beleza? Lembrando também galera, que nessa loja aqui, no andar abaixo, vocês compram uma bag azul, sim, vocês compram um bag azul, se eu não me engano sai em torno de 7 pontos alguma coisa, então quem tem vontade, quer comprar uma bag azul, mano, venha até Okendoor e compre a bag, porque é uma coisa que vai ajudar vocês, o loot é muito grande, se eu não me engano são 42 ou 48 slots, não lembro ao certo, então é uma coisa que vai ajudar muito a galera aí, tranquilo? Então tá aí ó, quem querer saber onde fica a localização da bag azul, está aí localizado, mais pra frente também estarei fazendo vídeo de tudo que tem na cidade, o que você pode vender, o que o NPC compra, tudo, tudo, pra quê? Pra poder facilitar a jogabilidade de todo mundo, tranquilo? Então vamos continuar aqui galera, saiu da cidade, passou pelo cipó, cortou ele, tem que levar machete, lembre disso, precisa de machete, beleza? Pegou a machete, passa por baixo aqui, vocês podem dar uma volta por cima também, se eu não me engano tem uns caminhos que você passa por cima que você não precisa cortar, mas né, convenhamos que a gente pega e passa aqui ó, passa por baixo, passa por cima, sobe tudo aqui, passa aqui ó, e aqui vocês chegaram em Ocolono, aqui é a cidade de Ocolono, galera, quem não conhece, fala, ô, eu tenho que ir lá para Ocolono, onde que fica essa cidade, essa cidade fica localizada exatamente nesse ponto aqui ó, beleza? Ah, mas eu posso estar indo só por esse caminho aqui? Vocês podem estar indo por outro caminho galera, que eu acho que fica mais fácil pra galera aí não passar pelo Swamp Monster, beleza? É um caminho recente aí que eu vi, que eu não sabia que tinha, então, mas vocês vão ter que tomar cuidado que vocês vão passar por um cogumelo mage, tá ligado? Ele taca os bichos, ele taca de longe, então ele é um pouco mais forte. Vou fazer o caminho pelo, uma cor diferente, vamos, um amarelo ó, será que funciona aqui? Funciona ó, o amarelo é o caminho pelo, o outro caminho que vocês podem estar passando ó, vocês vão vir por aqui ó, bem no cantinho aqui vocês conseguem, então, pela entrada, pela entrada aqui ó, de Okindor, de Doncaster, vocês conseguem, tem um acesso aqui que é um cipó, passa por ele, dá a volta por cima, e vocês já estão, e o colono, é bem mais rápido, não é? Bem mais rápida? Ou vocês fazem esse processo, ou vocês vão por cima, isso é opinião de vocês, vocês podem estar, tipo, fazendo, pegando a quest de entregar a bolsa primeiro, aí vocês falam, pô, depois eu entrego, aí vocês vão pela volta pra Doncaster, e de Doncaster vocês fazem o caminho mais curto, bem melhor, não acha? Eu acho que é bem melhor. Então, tipo, fica aí a dica, qual o local que vocês podem estar indo, tem duas opções, lembrando que pela parte amarela, os bichos são cogumelos mágicos, eles são mais fortes, então, toma cuidado que eles batem bem, viu? Eu mesmo apanho um pouco deles, porque eu sou quino e eu tô level alto, então, toma cuidado. Tranquilo? Então, vou deixar o vídeo aí pra vocês, indo até o Rasp, eu fui pelo Rasp mais longo, porque eu descobri esse Rasp aqui, essa parte mais rápida, depois acontece, né? A gente descobre depois que a gente explora o mapa inteiro, tudo bem? Então, fica a dica aí, é recomendado vocês sempre estarem explorando o mapa, tem muita coisa no mapa que vocês, cara, vocês nem imaginam, tá ligado? Tá na sua cara, aí você fala, caraca, ele ia tanto matar tal bicho, mas não sei onde fica. Então, se vocês explorarem, se vocês baterem papo e careita, onde vocês quiserem, vocês irão encontrar muita, muita, muita coisa. Tranquilo? Então, é a mesma coisa, vocês podem ver o meu mapa, o meu mapa, ele tá bem aberto já, eu vou deixar ele em modo, vou tentar dar uma minimizada aqui, pra vocês darem uma olhada. Olha como tá meu mapa, cara, tá bonitão, tá ligado? Eu quero limpar ainda, eu quero deixar mais limpo, eu quero tirar toda essa parte preta, tem muita coisa ainda pra tirar, tá ligado? Mas, a gente vai tentando, tirando de pouquinho em pouquinho, a gente vai explorando, tem resto que a gente tenta chegar, mas não dá, tem resto que a missão mais forte, é muita coisa, tá ligado? O mapa, ele é grande, tem muita localização pra vocês estarem indo, eu mesmo já tô marcando, demarcando, colocando certinho o que que tem em cada local, qual ponto tem isso, qual ponto tem aquilo, pra poder tá facilitando, tá ligado? Até a minha mobilidade, quando, depois que o beta sair, porque eu vou guardar esse mapa, sim, vou guardar, porque vai ajudar muito, tá ligado? Então, é isso aí, galera. Fica com o vídeo aí, mostrando a localização do Inzo, até o Resp, beleza? Então, fica com o vídeo, que é nóis, galera. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL